Pílulas de espiritualidade juntos contra o coronavírus. Calma. O benfeitor Emanuel, no livro Calma, nos convida a olhar a vida pelo lado melhor. Ele nos diz, para que a paz te abençoe a vida, abre as portas íntimas do entendimento, a fim de que a misericórdia se tem estale no coração. Conquanto estejamos todos submetidos aos princípios de causa e efeito, não ouvidemos que Deus é amor, concedendo-nos os recursos de que careçamos para a integração com as leis universais que nos farão felizes para sempre. Lembremos-nos de que Deus nos governa a cada um pelas forças da justiça. Mas nos compreende e espera a todos com um infinito amor. De nossa parte, uns diante dos outros, saibamos igualmente compreender e esperar. Uma campanha da área de comunicação do Conselho Federativo Nacional da FEB e da Rádio Rio de Janeiro no enfrentamento do coronavírus. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.